A Palavra de Vida Eterna Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 8, versículos 1 a 10 Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse, tenho compaixão dessa multidão, porque já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram, como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes, quantos pães tendes? Eles responderam, sete. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os sete pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram sete cestos, com os pedaços que sobraram. Eram quatro mil, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Querido irmão, querida irmã. Jesus está permanentemente atento às necessidades das pessoas. Os milagres são feitos para suscitar a fé. São sinais do amor de Deus pelas pessoas, da resposta que essas pessoas são chamadas a dar ao amor do próprio Senhor. Ele entrega responsabilidades aos discípulos. Quando eles lhe fazem a pergunta sobre como saciar aquela multidão, sabemos que os evangelhos contam dois episódios de multiplicação de pães. E eles colocam à disposição o pouco que tinham, pães e peixes. Jesus os abençoa e os multiplica. O Senhor continua multiplicando o grande pão da vida que é Ele mesmo. Na Eucaristia de cada dia, a igreja continua a receber o pão da vida e multiplicá-lo, oferecê-lo aos outros. Mas o Senhor multiplica também através da capacidade de partilha que existe dentro do coração humano. Quando as pessoas se tocam, são capazes de colocar à disposição do Senhor o pouco ou muito que tem. Mas Deus multiplica tudo aquilo que é colocado à sua disposição. São essas graças que queremos pedir ao Senhor, a fim de que, neste final de semana, nós experimentemos a grande multiplicação da graça de Deus, especialmente na participação na Eucaristia. É palavra de vida eterna. Amém.